Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo pra vocês e como vocês sabem hoje é domingo E domingo é dia de vídeo diferente no canal, que é um dia que eu converso com vocês falando sobre diversos assuntos que aconteceram essa semana no canal E o assunto que eu acho que a maioria de vocês deve saber qual que eu vou conversar com vocês é sobre o Minecraft Guerra Sim pessoal, muita gente tá com um monte de dúvidas sobre Minecraft Guerra, um monte de indagação, olha que bonita essa palavra, indagação E eu vou tentar responder todas as dúvidas que eu vi essa semana e que o pessoal tava fazendo pra mim e pro Mike e pra todo mundo como um todo que participa do Minecraft Guerra Vamos lá então, a primeira coisa que eu acho que é mais importante é perguntando se a série era armada De um certo jeito a série não era armada por essa palavra armada, e sim algo mais cinematográfico, a gente pensou assim Ó, a segunda temporada de The Kid tá acabando, a gente precisa criar alguma ideia ou fazer alguma coisa que a terceira temporada seja até melhor E de um certo jeito seja diferente do que a segunda, porque a gente, tipo, não vamos ficar igual, vamos mudar Daí eu falei assim, vamos mudar os mods, deu pessoal, vamos então criar um mapa RPG por trás do The Kid Ou seja, o mapa tem alguma história, a gente vai ter que seguir a linha dessa história Vai ter diversos acontecimentos que vão ter ao longo do mapa, ao longo da série E a gente vai jogar fazendo algo mais cinematográfico, mais de atuação, vamos dizer assim Como é Herobrine a Lenda e ser essa Minecraft Fogo Impossível e diversos outros vídeos que a gente já gravou no canal Daí, gente, tudo bem, começamos assim, fazendo desse jeito, e o pessoal acabou não gostando No segundo episódio, eu acho, se não me engano, a visão do Batista e do Resente Muita gente acabou questionando, pô, essa guerra aí foi toda armada e tudo mais E tals, porque o PEC falou ali na, como que fala? Na parte do chat do vídeo, mas era por ter falado isso pra vocês, que eu falei Eu estou vendo vocês, deu Resente, mas eu tô gravando, eu falei Não, mas era por ter falado isso Muita gente ficou falando, pô, mas a série é toda armada e tudo mais Então, aquela cena ali, a gente tinha combinado assim, ó, vamos ter uma guerra PVP Pra ser lá os, a, 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 onde vai separar as alianças No caso dos Orcs contra os Humanos Eu falei assim, então vamos fazer um PVP no segundo episódio Daí a gente foi lá e começou a fazer o PVP Dei, antes da gente gravar, a gente avisa Ô Resente, vai ter um PVP agora que a gente vai gravar Então eu entro no servidor, é óbvio que a gente avisa Que nem na temporada antiga de TechKid, no episódio 5, 10, 15, 20 Quando teve o PVP, a gente avisou, ó, pessoal Cook City aí, quem é do Cook City, vamos entrar no servidor pra gente gravar o quinto episódio É óbvio que a gente não falava qual que era a nossa estratégia Perguntava qual era a estratégia deles, nem nada A gente simplesmente gravava, mas a gente avisava o pessoal A gente chamou o Resente, o Resente entrou no servidor A gente foi gravar, e eu falei, Resente Pra deixar um clima mais interessante pro pessoal Tipo, você começar a gravar o vídeo do nada, a gente atacar vocês Eu vou falar que eu tô vendo vocês, pra criar um clima mais de suspense Na visão de você Daí ele falou, tudo bem E eu falei no chat, tô vendo vocês E ele tinha esquecido que eu tinha falado isso pra ele Por isso que ele falou, tô gravando, então Isso aí, eu acho que já deve ter sanado A outra palavra bonita A dúvida que vocês tinham sobre o porquê eu tinha falado isso E tudo mais Então foi por isso, a gente queria tentar algo Queria tentar criar algo mais cinematográfico E tudo mais O pessoal acabou se dividindo pela metade 50% não gostaram disso 50% das pessoas gostaram disso E a gente pensou fazer o seguinte Vamos então cortar, de certo modo, a história pela metade A história relacionada ao mapa existe Mas a história relacionada a player com player Vamos supor, vamos fazer o seguinte Vem aqui que a gente vai fazer uma batalha PVP Por causa que tem na história do mapa e tudo mais A gente cortou, mas vai ter a história por trás do mapa Ou seja, vai virar uma... Igual o T-Kit Igual a temporada passada de T-Kit Só que a única coisa é que o mapa vai ter uma história Como se fosse, de um certo modo, um Adventure Map Vamos dizer assim, mas não é um Adventure Map A gente vai jogar normal Como a gente jogava na segunda temporada de T-Kit Como vocês pediram E isso já tira a possibilidade de muita gente ficar falando Poxa, será que agora a gente pode confiar no canal do Tazer Craft Do Rezende, do pessoal que participa do T-Kit Será que todas as temporadas de T-Kit foram armadas? Pessoal, é óbvio que não Nenhuma temporada de T-Kit foi armada Nem nada Até aquele episódio da Nuke Que muita gente questionava se foi armada ou não foi armada Então, se eu for explicar pra vocês agora como é que foi É até engraçado Eu falei, tá aí Grava um Drops da sua visão Que vai acontecer algo muito interessante Ele começou a gravar o Drops Ele falou assim, grava o Drops Que a gente vai fazer uma negociação aí Dele, beleza, ele começou a gravar o Drops E isso, eu já tinha conversado com o Rezende Rezende, vamos explodir a Nuke Dei, eu conversei com o Rezende Eu conversei com ele Ele veio na base da Cook City E o Rezende tava na calda do Scarb Dei, eu falei Não, não liga não O Rezende tá mutado Ele saiu, ele foi tomar banho E depois A gente acionou o TNT E coisou Ou seja Não foi programado nem isso, entendeu Ou seja Nenhuma série que a gente gravou de T-Kit Foi programada Ou foi armada e tudo mais Tudo aconteceu Do jeito que era pra acontecer A gente tentou mudar na terceira temporada Mas vocês acabaram não gostando muito Então a gente cortou De um certo modo pela metade Isso aí Beleza Então já tirando essa dúvida aí Pra vocês que muitos tinham A outra dúvida também relacionada A Minecraft Guerra Era sobre muitos YouTubers Que vocês chamavam Pra participar das séries e tudo mais Bom, alguns YouTubers Nem tem como chamar Porque eu nem converso com eles Vamos supor Vocês chamaram Pedindo pra eu chamar o Monarca Ou o Venmo Extreme Ou o Feromonos Eu nunca conversei com eles na minha vida Tipo Não dá pra eu chamar eles Pra participar da série Entendeu E outros YouTubers Também não podem Porque tem uma agenda Muito lotada Tudo mais Tem muitas coisas pra fazer E não teriam tempo Pra participar do Minecraft Guerra Porque Minecraft Guerra É uma série que você exige Muito da pessoa Que participa da série Porque é vídeo Segunda, quarta e sexta Ou seja São três vídeos da série Por semana Exige que todo mundo Esteja online Pra gente gravar A maioria dos episódios E tudo mais Tem que postar no horário certinho Como todo mundo posta Ou seja Se o YouTuber Tem uma agenda já cheia Pra semana de vídeos Vamos supor Ele coloca vídeo Na segunda, terça, quarta Quinta, sexta, sei lá Todo dia tem vídeo No canal desse YouTuber Não dá pra ele colocar As três séries Porque vai atrapalhar Com as outras séries Que ele já tinha no canal E assim De um certo modo Cria de um certo jeito Que ele não poderia Participar da série Entendeu Por causa que Atrapalharia a agenda dele Ele não teria tempo E diversos outros Problemas pessoais Não sei Que poderiam acontecer Por isso que Alguns YouTubers Que vocês recomendaram Não estão participando Das séries Mas isso não Não acaba Destruindo a hipótese Vamos falar assim De a gente convidar eles Pra alguns episódios especiais Que são coisas que vão acontecer Ao longo dessa temporada De Tekkit Ou de Minecraft Quer dizer De Minecraft Guerra Temporada 3 Tudo bem E se relacionar também A agenda da Minecraft Guerra Como que vai acontecer Essa agenda Os episódios vão ser assim Uma semana vai sair Segunda, quarta e sexta E a outra semana vai sair Terça e quinta Ou seja É sempre Segunda, quarta e sexta Terça e quinta Segunda, quarta e sexta Terça e quinta Sendo que Os episódios que vão sair Na terça e na quinta São sempre aqueles episódios Que são da guerra Ou seja Um exemplo Dessa semana do Tekkit Essa semana do Tekkit Que foi aqui A passada Ou ainda essa Porque domingo Conta com semana Eu não sei Não, não sei Não sei Mas de certo modo De qualquer jeito Segunda-feira Saiu o episódio 1 Quarta-feira Saiu o episódio 2 E sexta-feira Saiu o episódio 3 Daí o episódio 4 Vai sair na terça E o episódio 5 Vai sair na quinta Entendeu? E daí Nas outras semanas Os seis, os sete e oito Vão sair na segunda, quarta e sexta E o nove e o dez Vão sair na terça e quinta Na terça e quinta Ou seja Todo episódio Que tiver Quando tiver um episódio de guerra Já imagino que o episódio de guerra Sempre vai sair na quinta-feira Ou seja Quando for guerra É sempre na quinta-feira Você pode até perceber E todo episódio que antecede a guerra É sempre na terça Se você for fazer um For pensar nesse jeito Dá pra entender Eu não sei se dá pra entender Do jeito que eu expliquei Porque eu não sei explicar isso muito bem Mas qualquer coisa Você pergunta nos comentários aí Que eu explico de jeito melhor Mas você não acaba vendo Essa semana vocês já vão ver Nessa terça e quinta Já vai sair os episódios 4 e 5 Tá, pessoal? Então vejam os vídeos Tem muita gente que não tá gostando Que preferiria o Tekkit anterior A gente conversou com o pessoal Que participava da série E a gente decidiu mudar um pouco Pra não ficar na mesma coisa Entendeu? Deixar algo mais interessante Porque é mudando Que a gente acaba criando Novos estilos e tudo mais E aprimorando cada vez mais Ficar na mesma coisa Eu acho que seria muito igual A última temporada Então tipo Nem precisaria até acabar a temporada Pra criar uma nova e tudo mais Ou seja Criar a história que a gente fez Pra tentar mudar E óbvio Cada temporada de Tekkit Vai ter o episódio Cada temporada Eu tô falando Tekkit até agora, né? Eu tenho que parar de falar do Tekkit É porque é guerra Agora é Minecraft Guerra Mas cada temporada de Minecraft Guerra Vai chegar até o episódio 20 E vai acabar E daí vai começar a outra temporada E cada temporada Vai ser diferente da outra Cada um vai ter um aspecto Que vai ser diferente Da outra temporada Entendeu? Criando assim De um certo modo Cada temporada única Entendeu? Tanto relacionado com Alianças Quanto mods E diversas outras coisas E todos os mods Mais importantes Que tinham na segunda temporada De Tekkit Estão nesse mod Feed the Beast Ou seja A Carla tá lá Todos os mods Que a gente usou bastante Na temporada de Tekkit Estão no Feed the Beast Ou seja O mod não é totalmente outro Essa coisa de criar fábrica Puxa Muita gente gostava de criar fábrica Agora com essa civilização É muito chato E tudo mais Como algumas pessoas disseram Tem Quem nunca viu uma civilização Com uma fábrica Entendeu? A gente vai ter Construído fábrica Vai ser coisa assim É um Tekkit Da segunda temporada O Feed the Beast Essa terceira Vamos simplificar De um jeito mais simplificado Nossa que palavra bonita Essa terceira temporada De Minecraft Guerra No caso que começou agora Semana passada É igual O Minecraft Tekkit Parte 2 Só que algumas melhorias Algumas sei lá Adições que a gente fez Entendeu? A gente não mudou muita coisa Mas esperem pra ver Vai acontecer várias coisas legais Na série Vai ser muito interessante A gente tá montando Coisas muito daoras mesmo Então Aguardem pra vocês verem Novidades e tudo mais Vai surgir coisas Bem legais Vale a pena vocês esperarem E Bom Eu acho que era só isso Os avisos que eu tinha que dar pra vocês Foi um vídeo bem Eu acho que curto A gameplay de fundo Deve ser de Black Ops 2 Que vocês devem estar vendo E tudo mais Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Clique em gostei Favorite um vídeo Se vocês gostaram bastante E se inscreva no canal Pessoal E muito obrigado Pelos 180 mil inscritos Mas é isso pra pessoal Valeu E até mais um vídeo Falou E até mais um vídeo